Bom dia, flores do meu dia! Alegria do meu dia que estão aí do outro lado. Tudo bem com vocês? Tirando a obra do vizinho que fica vai e volta, vai e volta. Preciso gravar o vídeo pra vocês. Tá ficando corriqueira, né? Começar vídeo aqui ou ali do outro lado. Mas é porque é tão confortável esse meu sofá. Começando mais um vlog pra vocês. Hoje o dia amanheceu, assim, querendo dar o ar do sol. O que eu vou fazer hoje? Lavar as roupas do Arthur, porque afinal de contas, né gente, a pessoa já está caminhando aí para os finalmentes. E eu quero deixar a malinha dele pronta o quanto antes, né? Adiantada, talvez. Mas precavida sempre, né? Então eu quero lavar todas as roupinhas dele que faltam. E justamente o que tá faltando são as roupinhas de fazer a mala maternidade dele. Então eu quero lavar, né? Já vou lavar a máquina também pra poder... Tá escutando a obra do vizinho? E aí a gente conta até mil e continua. Continua. Abstrai. Abstrai o barulho. E aí eu vou lavar a máquina e vou lavar a roupinha dele. E essa semana as fadas da limpeza da Mary Help vão vir aqui me dar um auxílio, gente. Sim, porque vocês sabem que faxina é o pesado. Não tô podendo ainda. Mas eu vou dar uma ajeitada aqui. Então eu gosto de deixar tudo organizado pra elas virem só limpar, né? Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Então hoje eu vou ficar entre lavar a roupa do Baby Arthur e dar uma organizada nessa casa. E como vocês gostam de vídeo assim normal, né? Como você aí do outro lado, fica aqui com a gente. Eu vou pedir pra você já se inscrever no canal. Se inscreve, gente. Olha, o que eu recebo de comentário? Gente, ai, eu assisti até em Benoara inscrita. Amiga, se inscreve e ativa o sininho porque aí você não perde nada que vai acontecer do lado de cá. Aqui, olha. Tá acontecendo, hein? Muita coisa. E acompanha também no Instagram porque aí lá, realmente, cada mergulho aqui é um flash. Então você acompanha lá, fica sabendo até antes das novidades. E deixa o like do amor pra ajudar aí, né? Na divulgação, na força desse vídeo, desse canal. E vamos aí, bora rumo a 50 mil. Eu tenho fé que até o fim do ano a gente consegue chegar lá. Eu quero antes, né? Mas, né, a gente tem que ter senso, né? Lógico, eu quero 100 mil? Quero. Mas eu quero que na hora de Deus e que tudo dê certo, tá bom? Então, bora lavar a máquina de lavar. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque a minha área de serviço ali é bem... É ruim de apoiar a câmera. Mas depois eu mostro pra vocês o resultado final e falo como que eu lavei. E bora lavar as roupinhas do Arthur. Então, gente, já lavei aqui a máquina, ó. Tá limpinha. Ela tá dando o último enxágua ali. Deixa eu abrir pra vocês, ó. Eu coloquei água pra enxágua lá no finzinho agora. É... Água com álcool. Só pra dar a última... A última mesmo, sabe? Aí eu usei pra lavar detergente de coco. E usei esse vinagre de álcool, né? Que é de limpeza. Esse limpador. E usei álcool também. Inclusive, já acabou. Usei meio vidro pra lavar. Então, eu vou separar ali as roupinhas dele por textura, por cor. Enquanto termina aqui, ó. Já tá terminando, ó. Já vai soltar água. E aí eu vou pôr pra lavar as roupinhas dele. Aproveitar que amanheceu um sol maravilhoso. Bom, pessoal. Já separei aqui as roupinhas dele por cor e por textura. Então, tá assim, ó. Aqui eu separei toalha e lençol. Mas eu acho que eu não vou bater junto. Acho que eu vou bater toalha. Tudo no delicado da máquina, tá, gente? Eu ia lavar na mão. Mas eu não tenho tanque. Então, pra lavar na pia do banheiro e tal. Então, eu achei melhor lavar toda a máquina. E lavar no delicado. Porque não vai estragar. Então, aqui tá separado, né? Toalha e lençol. Que aí depois eu vou lavar separadinho. Aí, como que eu separei aqui as pilhas? Aqui eu coloquei os escuros. Tá? Que também não são muitos. Né? As pecinhas escuras. Esse vermelho que provavelmente pode soltar tinta. Então, eu prefiro não arriscar. Aqui tem todos os paninhos de boca. Né? Os que eu comprei. Os coelhos não estão aqui. Porque eu já dei pra minha cunhada, pra mãe dela fazer as barrinhas pra mim, né? Aí, aqui eu separei os macacões de plush. Tá vendo, ó? Tudo que é de plush, calça. Tá vendo? Isso aqui é a última leva de roupinha dele pra lavar, gente. A não ser que chegue mais coisinha nova. E aqui, é tudo que é de malha. Borezinho, assim. Tá vendo, ó? Tudo que é malinha, calça, bore. Tudo. Então, provavelmente eu vou fazer vários ciclos aí. Mas, ciclos no delicado, né? Pra não ter problema. Pra não estragar. No nível mais baixo da máquina. Pra também não ficar desperdizando água e energia, né? E eu vou mostrar pra vocês o sabão que eu comprei. Ó, gente. O sabão que eu comprei foi esse Ola. Pra roupas delicadas. No mercado que eu fui, não tinha o de bebê. Aí, quem me indicou esse Ola foi a Pri. Pri, um beijo. Eu amo muito você. Muito obrigada pelas dicas maravilhosas que você me dá. E ela falou que poderia ser esse rosa. Ou o de bebê. Que ela usou nos filhos dela e tranquilo. E ele tem um cheiro maravilhoso, gente. E, na verdade, essa primeira lavadinha que a gente dá nas roupas. É mais pra tirar, assim, né? Aquela coisa da poeira da loja. Algum bichinho que passou. Sabe? Assim, não é aquela sujeira que você tem que esfregar. Pra tirar, às vezes, de papinha. Algum amareladinho da roupa. Não, porque elas são todas novinhas, né? É só mesmo pra aquela lavada higiênica mesmo. Aí, eu comprei um baldinho comum na loja de R$1,99. Eu acho que esses paninhos aqui, eu vou colocar de molho ali. Vou lavar na mão mesmo, né? Porque é pequenininho, dá pra lavar sossegado. Porque também é só pra tirar o pozinho, né? Dá dó lavar, né? Porque vem tão bonitinho, né? Engomadinho. Mas, é melhor o excesso do que a falta, né, gente? E é isso. Vou começar a lavar. A máquina já tá parando lá. Eu acho que eu vou começar com aquela pilha ali que tá maior. De malha, né? Eu não sei se eu ponho os lençóis juntos. Não sei, gente. Eu vou pensar. E vou começar com aquela pilha ali. E bora lavar as roupinhas do Arthur. Bom, pessoal. Coloquei aqui a primeira leva de roupa. Coloquei só as de malha, ó. Deu bem baixinho. Aí, eu coloquei uma tampinha, né? Do sabão. E eu acho que é suficiente, né? Porque sabão e espuma bem. No entanto, lá no balde dos paninhos de boca, eu coloquei também os lençóis de malha pra poder ficar de molho junto. E depois eu só ponho aqui na máquina pra enxaguar. Coloquei aqui, ó. No extra baixo. Aí, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Delicado. Vou ligar. E aí, duplo enxágua. Eu vou tirar, porque eu acho que não tem necessidade, tá? E já vamos lavar aí a primeira levinha de roupa do Arthur. Ó, e aqui, ó. Eu coloquei aqui no balde os lençóis também, ó. Todos os lençóis. Lençol de carrinho. Lençol de berço. Tudo junto de molho aqui com os paninhos, né? Estão lá embaixo os paninhos. E aí, o que eu vou fazer? Tô apertando assim, ó. Pra sair toda a sujeirinha, todo o pozinho. E aí, depois eu só vou, ponho na máquina, ponho pra enxaguar e centrifugar. Porque agora tem bastante coisinha, né? E, quando terminar aquele ali, aí eu já enxago esse aqui. E aí, ficaram mais duas pilhas de roupa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ficou a pilha de roupa escura, né? Que é bem pouquinho, gente. Esse aqui, que é o de plush, né? Ficou aquela jaquetinha dele, que eu quero lavar na mão. Porque, na verdade, ó. Ela tá amarelinha aqui no zíper, tá vendo, ó? Acho que a gente ficaria manuseando lá na loja, né? E a pilha de toalha de banho. Então, são mais três máquinas de roupa pra lavar, né? Naquele mesmo esquema. Delicado e bem baixinho. Então, bora continuar. Bom, gente. Enquanto vai lavando lá as roupinhas do Arthur, eu vou dar uma organizada aqui. Olha a bagunça que tá isso aqui. Ali tem roupa pra guardar. Na verdade, aquela roupa lá já tá dobrada. Já foi dobrada a roupa. Aquela lá, tirando a minha calça do pijama que tá ali. Eu vou só pôr nos cabides, né? E guardar. E vou me organizando. Porque eu quero fazer o seguinte. Quando as meninas da Mary Help vêm fazer a faxina, tudo. Tiver tudo organizado. Ai, deixa eu deitar aqui. Gostei do ângulo. Olha, a luz me ajudou. Ficou uma luz. Eu quero ver se eu já monto o berço do Arthur na semana que vem, né? Aí eu vou tá de 32 pra 33 semanas. Então eu acho o tempo ideal pra não ficar pegando pó. Porque vocês tão ouvindo, né? O vizinho tá em obra. É um corta, corta, bate, bate. Então tá vindo muito pó pra cá. Então não tem por que ficar pegando pó as coisinhas dele, né? E outra coisa. Tem umas pessoas que ficam... Ai, tá na hora. Você já demorou. Porque tá na hora. Você tá demorando demais. Calma, gente. Calma o coração. Eu vou fazer a decoração dele. Vai ser simples, assim. Tipo, já tá tudo certo mesmo. Porque bastante coisa da decoração dele ainda não chegou. Tá sendo produzida ainda. Vocês fiquem calmas. Acalma o coração. Porque antes da decoração aqui do cantinho dele, vai vir as coisinhas do chá. Então calma. Eu vou compartilhar tudo com vocês. Não fiquem, né? Um alvoroço achando que eu tô fazendo e não tô mostrando. Tem nada, gente. Quando eu olho aqui pro cantinho dele, tô olhando agora. Só tem bagunça ainda. A cômoda dele virou um depósito de tudo que eu não tenho onde pôr, eu põe ali em cima. Então assim, fiquem calmas. Que provavelmente semana que vem vai ser mais coisinhas do chá dele. Né? Eu quero mostrar as coisas de papilaria que vão chegar, gente. Toda vez que eles mandam pra mim aprovar a arte, eu choro. De verdade. Porque assim, parece que eu tô vivendo um sonho, sabe? Quem assistiu aí, acho que foi o vídeo das bolsas, vai saber que eu, quando engravidei do Arthur, eu tava passando uma dificuldade muito grande e eu achei que meu filho não teria nada, né? Achei que as coisas seriam, tipo, o que der deu, vai ser como a gente conseguir e Deus tem dado o melhor pra ele. Vocês vão ver nos próximos vídeos, gente. Muita coisa legal. Então, ó, se inscreve mesmo, porque tá chegando bastante coisa linda pro Arthur. Eu tô compartilhando lá no Instagram. Inclusive, eu vou até compartilhar aqui com vocês uma coisa no canal. Eu não deveria, porque vocês deveriam me seguir lá no Instagram. Eu tô ficando sem foco. Pra vocês verem as novidades, né? Antes daqui do canal. Mas eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês uma coisinha que chegou pra ele. E vai chegar bastante coisa bonita, porque Deus é lindo, Deus é perfeito e Deus tem sempre o melhor pra gente, né? Então chega de blá, blá, blá. Vamos arrumar essa bagunça aqui, ó. É muita bagunça. Uma casa só, né? Vocês me perguntam como que eu montei essa casa organizada. Eu não montei, não, gente. É uma bagunça desenfreada. Eu limpo hoje, amanhã já tá bagunçada. E é isso aí, a vida normal, né? Bom, pessoal, já acabou aqui a primeira máquina, ó. Já sai quase seco, bom isso, né? Aí eu vou estender essas aqui e já vou colocar os lençóis e os paninhos pra enxaguar. Então deixa eu tirar essas aqui. Olha, gente, que varal mais lindo, olha. Ai, dá um alívio. Eu coloquei aqui também. Tá tudo tão cheirosinho, gente. Não precisou de amaciante. Não critico quem usa, tá? Mas eu não quis usar. Ai, tá tudo tão cheiroso. E chega a dar um alívio no coração, né? Já começando assim, lavando tudo. E tão me perguntando quando que eu vou começar a arrumar a malinha dele. Assim que tiver tudo lavadinho, passadinho. Eu tô de 31 semanas, né? Já indo pra 32. Então, assim, eu quero até as 37. Tá com tudo ok, gente. Tudo, tudo mesmo. Antes disso, né? Aí agora, eu já coloquei aqui, ó, os lençóis e os paninhos. Pra poder só enxaguar. Os que estavam de molho no balde. Aí eu só vou enxaguar, vou manter aqui no delicado, né? O nível extra baixo. Aí eu vou ligar aqui. E vou só adiantar pro enxaguar. Quem me perguntar, essa minha máquina é a Electronics Turbo Economia. Tá? 15 quilos. E é isso aí. Vamos deixar essa aqui trabalhar e vamos continuar lá dentro. Bom, gente, eu vou mostrar essa caixinha linda que chegou pro Arthur, que eu falei pra vocês. E, assim, antes de eu mostrar, eu vou deixar o Instagram da maravilhosa que mandou essa caixinha pra ele. E vou pedir, por favor, que vocês vão lá seguir ela. Prestigiar ela. Porque, realmente, gente, ela é uma pessoa incrível. De um coração incrível. E, assim, eu não tenho palavras pra agradecer. Então, se você gosta de mim, eu vou pedir pra você ir lá prestigiar o trabalho dela. E falar, vim da cá, sabe? Pra ela se sentir amada. E pra ela saber que o trabalho dela é lindo. E vocês vão ver agora. Só de abrir, gente, já sobe um cheiro. Olha, veio nessa caixa todo embaladinho, todo cheiroso. Aí, você abre assim, ó. Parece que eu já tô sentindo o Arthur aqui comigo de tão cheiroso que tá. Aí, ela mandou uma cartinha, né? Escrita à mão. Olha que letra linda, né, gente? Nos dias de hoje, com as redes sociais, com a tecnologia, quase ninguém escreve nada à mão, né? Olha que letra linda. Quem mandou pra mim foi a Jana, gente, a Janaína. Vou deixar o Instagram dela aí, então eu tô esperando vocês lá, hein? Por favor. Aí, ela fez uma tiarinha pra Karina. Eu achei muito legal isso da parte dela. Porque ela se preocupou, né? Porque a chegada de um bebê... Todo mundo lembra só do bebê, né? E ela fez uma tiarinha pra Karina que, com certeza, ela vai usar no dia do chá. E ela amou. Ela não queria tirar essa tiara da cabeça. E tá linda, né, gente? Olha a perfeição do trabalho da Jana. Maravilhoso, né? Ela fez esse quadro lindo de porta de maternidade. O pior que assim, né? Graças a Deus, Deus já havia enviado uma pessoa também maravilhosa pra fazer a porta de maternidade do Arthur. Mas, não tem problema, porque eu tenho uma estante que vai ter lá no quarto. Que eu vou colocar as lembrancinhas e tal. E aí, eu vou colocar junto os... Das lembrancinhas. Esse quadrinho ao lado, vocês vão ver lá junto comigo no hospital. Então, vou levar sim pro hospital. O Jana é muito lindo. Lá no Instagram, eu já mostrei os detalhes do trabalho dela. Olha que coisa linda. Ela me pediu referências da decoração, né? E eu disse chevron e madeira pinos. E olha que legal, gente. Olha que lindo. Olha a delicadeza do trabalho da Jana. Ó, tudo muito bem feito. Muito bem costurado. Eu vou colocar aqui pra vocês terem uma noção, ó. Olha como fica legal. Na parede, tá vendo? E aí, eu vou usar lá na decoração do quartinho dele também. Do quartinho não, é do cantinho dele. Vocês vão ver com certeza no tour também. E ela mandou lembrancinhas, gente. Que são sachês. Tem um... É bem fofinho. Deve ter uma espuminha dentro. E tá tão cheiroso. Tão cheiroso. Tão cheiroso. Um cheiro de bebê. Que minha mãe falou, pelo amor de Deus. Leva lá pra sua casa. Porque eu tinha... Quando chegou, eu abri lá na minha mãe. Ela falou, nossa, é como se eu já estivesse sentindo ele aqui. E realmente. Tem um cheirinho assim, tão maravilhoso de bebê. E lindo, né, gente? Aí, eu encomendei um pouquinho mais pra ela. Então, essa semana tá chegando. Porque eu achei lindo. Então, assim. Ele vai ter dois tipos de lembrancinha. Que também está vindo de outro ateliê. Então, nós vamos revezar, né? As lembrancinhas dele. E olha que lindo, gente. Tá tão cheiroso. Dá até dó de mexer. E é isso, gente. Jana, muito obrigada. Deus te abençoe. Sem palavras pra te agradecer. E vem Arthur, né? Vem Arthur. Porque cada vez que vai chegando uma caixinha, parece que a ansiedade vai ficando maior, né? E agora, gente, parou mais uma máquina ali de roupa. Eu vou tirar, que já tá do varal, que já secou. E vou estender mais uma leva de macacão. Que eu acho que a última ficaram só três. Mas uns três mais escuros que eu vou lavar na mão. Eu nunca pensava que as break-ups eram bonitas. Você disse a lie, eu deixei você ir. Começou as palavras que eu completava. Mas foi então, muito tempo atrás. Pronto, gente. Última leva de roupinhas do varal. Na verdade, ainda tem três macacões pra lavar na mão. Dois azul marinho e um vermelho. Que eu vou lavar na mão, porque eu tô com medo de soltar tinta. E só tem eles, assim, de bem escuro. Então, eu não vou ligar a máquina só pra lavar eles, né? E agora, por fim, eu tô lavando aqui os cobertores que eram do Kai e da Karina, ó. Tem o azul e o bege. Tem aquele laranja lá que o Kai usa, mas eu acho que dois é suficiente, né? E, enfim. Aí eu tô lavando. Coloquei até umas touquinhas ali junto. Tá vendo aqui, ó? Aí eu tô levando esse bege e esse azul. Já pra finalizar tudo, dobrar, guardar, passar e ficar tudo lindo. Então, bora continuar a organização, porque o dia ainda vai longe. Tchau. 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 Bom, gente. Primeira etapa concluída. Lavada e seca. Então, aqui ficaram os lençóis dele, né? Lençol tanto do berço quanto do carrinho. Ali tem um lençol também de carrinho. Macacão da primeira leva, né? Que era de malinha. Os paninhos de boca que eu não tinha lavado ainda. E aqui estão os bores e as calcinhas, né? Que é aqueles do último vídeo que eu comprei Que não estava lavado E aqui no varal, tá secando ainda, né? A última levazinha, ó O vermelhinho lá vem na mão Aí eu coloquei mais ali no sol As toalhas de banho dele Gente, como toalha de banho com fralda ela encorpa, né? Quando a gente lava Tava tão fininha essa fraldinha, essa aqui também, ó E agora ficou bem grossa Tá quase seca, inclusive Aí os macacões dele, ó Lavei na máquina, gente Ficou intacto, ó Não desbotou Aí esse conjuntinho dele aqui Eu também mostrei tudo, tem vídeo tudo aí no canal, tá, gente? Eu sempre deixo aí nos e-cards Esse aqui eu lavei na mão Porque, na verdade, ele estava amareladinho Aqui assim, sabe? Acho que de pegarem Aí eu peguei e deixei aqui Aí aqui tem mais macacãozinho, ó Esse aqui era do Kai e da Karina, gente Tá novinho, depois eu mostro pra vocês Aí tem uma touquinha Aqui tem os cobertores dele Os outros azuis que eu lavei na mão também Esse tá bem olhadinho Porque aí torce na mão, não fica igual a centrifugada na máquina, né? E aí eu lavei esses escuros na mão pra não soltar tinta nos outros Ih, tá um cheirinho tão gostoso Olha, gente, que coisa linda Hoje eu soltei várias coisas lá no Instagram Nos stories das coisinhas dele que tá chegando por aqui Então se você não segue no Instagram, você acaba perdendo Porque tem muita raposinha chegando E ó, e o dia ainda tá gostoso Dobrei lá tudo, né? Já dei uma bela de uma ajeitada na casa já Porque as meninas vêm amanhã, né? Opa, desfocou, né, Kuki? Kuki! Ah, mamacinho! Focou, você, filha? Já dei uma bela de uma ajeitada, né? Ali só tem os brinquedinhos da Karina Que provavelmente ela vai brincar à noite A pantufinha dela E aqui tá tudo no jeito, né? Ai, tá tudo arrumadinho Focou Tudo arrumadinho, tudo no jeito Pras meninas virem amanhã fazer a minha faxininha E é isso, gente Já são quase 4 horas da tarde Eu vou descansar um pouquinho Eu ainda tô esperando o marido chegar do trabalho Que a gente ainda vai sair pra resolver uma questão do chá Mas é questão burocraticazinha, sabe? E eu ainda tenho que editar esse vídeo pra postar amanhã Então já vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado das dicas da roupinha do Arthur Tô aqui ainda Eu vou tirá-las daqui, né? Porque os gatos daqui a pouco podem subir aqui Porque eu não vou passar hoje Eu vou passar provavelmente amanhã Amanhã não, porque as meninas vêm E eu gosto de tá sempre ali dando uma forcinha Umas dicas e tal Provavelmente na sexta Eu tenho consulta de manhã Mas aí o dia que eu for passar Eu compartilho com vocês Que eu quero ver se eu faço um passe e responde Eu deixei um campinho lá no Instagram Pra vocês fazerem perguntas Então eu vou responder as perguntinhas de vocês passando a roupa Porque é a pessoa que não gosta de passar roupa, né? Eu confesso, gente Quem passa roupa aqui em casa é o Cleiton Mas, né? As do Arthur eu tenho que cuidar Eu não posso nem reclamar E tenho que cuidar com prazer, né? Então quando eu for passar essas aqui Aí eu já faço um passe e responde pra vocês, tá bom? E aí vai pra outro vídeo Então já se inscreve pra você não perder esse vídeo Vai ter o vídeo da malinha dele O vídeo da decoração O vídeo do chá vai ter tudo Então já fica aqui com a gente, tá bom? Acompanha no Instagram também Pra você não perder nada E o famoso like do amor Que é o que faz esse canal, né? Crescer, vamos lá Rumo a 50 mil Indica pra sua amiga Aquela sua amiga que tá grávida Que tá meio assim Como que eu faço? Poxa, indica lá pra ela Quem sabe, né? Ela goste do canal e fique também, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau, tchau